muito bem é olá brasil olá youtube olá podcast hoje o vídeo é um pouco diferente de um formato diferente mas com a informação muito importante tem muitos canais que tem falado sobre isso e eu achei é um ponto relevante para começar a falar é eu irei falar sobre o filme mulan é um projeto que até chegou aos cinemas mas conforme a pandemia teve que ser cancelado dos cinemas é o que se diz muito é que esse projeto vai ser levado à frente não nos cinemas e sim na disney mais é um filme estado estaduniense de fantasia e aventura né dirigido pela nick caro que ficou muito conhecido pelo trabalho que ela fez de um filme de 2002 que é oi é se eu não me engano é o encantador de baleias né é esse filme é um filme é um filme com roteiro da elizabeth martin lauren heineck rick jaffa e amanda silver é uma é uma produção também da estúdios da warner disney pictures então é uma live action né é um filme de animação né mesmo com o mesmo nome né é isso que por sua vez agora é uma adaptação da lenda chinesa da uma é o filme é estrelado por liu wi-fi com uma personagem título está previsto para ser lançado é que estava no caso para ser lançado em março né mas aí foi adiado pelo surto do coronavírus né e é até um ponto interessante porque é essa semana um pouco discutida sobre o filme Mulan que eles tiveram até uma eu vejo assim um ponto interessante porque eles irão trazer para o Disney mais que não é disponibilizado ainda né é uma rede de streaming que você não consegue ver o filme né é o filme chega a plataforma no dia 4 de setembro com a cobrança de 29,99 ou seja 30 reais para aluguel no caso lá é 30 dólares né depois de quase seis meses de constantes adiamentos né a Disney decidiu não lançar o filme né que isso estreia na plataforma de streaming da empresa Disney mais no dia 4 de setembro a plataforma não está disponível no Brasil né como todos saibam né a Disney ainda não anunciou seu filme chegará as salas das cidades e já abriram seus cinemas né no país né então fiquei no aguardo e e eu acho que isso é um ponto interessante porque isso dá uma uma certa é facilidade de você expor é esse projeto né tem muito o que se fala ainda ainda vou falar um pouco sobre mais sobre esse projeto né é um projeto que eu aguardo demais gosto muito de uma acho uma um ótimo projeto o filme que o filme que é é o primeiro o primeiro filme foi ele é dirigido pelo Tony Bancross que é um cara que ele faz é muito reconhecido pelas animações da Disney né e o Barry Cook que é um diretor de cinema que trabalha na indústria de filmes em animação ao que há uns é desde os anos 80 né é é Mulan é um filme a primeira animação é de 1998 com uma hora e 28 minutos de duração né naquela época é o filme tem faturado ali quase 30 304 e meio por aí milhões de dólares né é e o interessante desse filme desse novo filme desse novo filme é que ele também teve bons bons resultados né está tendo bons resultados né ele começou a ser disponibilizado em cartaz né mas aí só para você ter noção é o segundo filme é a segunda a animação que assim eu nem recomendo muito mas é uma é um ponto legal é que naquela época ele deu ali em torno de 100 milhões que é um filme de 2017 é o segundo filme de Mulan aquela animação a Disney né esse novo filme é quando chegou ele teve aí um orçamento de 200 milhões é tendo uma receita de 874 dólares né então é um projeto de alto orçamento e eu acho que vai dar tudo certo e vamos esperar o que vai acontecer pessoal vejam os outros vídeos eu vou deixar a playlist de todos os vídeos que eu faço e eu estou no atual momento com 49 inscritos eu tenho uma missão de chegar aos aos meus 100 inscritos em breve então se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe esse vídeo com seus amigos e muito obrigado e muito obrigado